Oi gente, bom dia, tudo bem? Um ótimo domingo a todos e olha só gente, não resisti em gravar mais um vídeo aqui para vocês das minhas orquídeas aqui nesse pé de coqueiro. O clima hoje está muito agradável, está uma delícia e olha só que linda essa floração gente, dessa orquídea. Maravilhosas! Tem algumas ali, mas estão sem flores. Essa cor aqui que é incrível. Olha os detalhes. Maravilhosa! Já convido você que é novo por aqui a se inscrever no canal, deixar aquele like, aquele comentário. Se você já faz parte, eu agradeço. Continue sempre assistindo os vídeos, compartilhando, comentando, dando aquele apoio. E olha só, essa branca com esses detalhes em amarelo né gente, que coisa incrível! Deus é maravilhoso! Olha que lindo! E aqui eu tenho algumas samambaias, e uma que está bem grande. Tem esse lírio, que está sem flor no momento. Tem uma venta ali, uma mutinha de samambaia também. E é isso gente, olha que lindo! incrível! É um cantinho aqui do meu quintal que eu adoro, que eu amo. Olha só! Então é isso, um grande abraço a todos, um bom domingo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!